Tem esse lance da descoberta da doença, do vírus, enfim. Que eu acho que é um fator dos mais importantes, né? Você ir lá e testar. Porque aí você não vai chegar a desenvolver a doença, você vai poder se tratar. O que eu mais gosto de enfatizar, porque assim, a gente já tá cansado de saber que a camisinha tem que ser usada. Isso aí já tá sendo comunicado há anos, sabe? O que a gente tem que comunicar agora é a frequência ao médico. É você não ter vergonha, é você não ter medo, é você ir ao médico e buscar um tratamento, buscar um exame, buscar uma testagem. Porque a partir do momento que a gente vai ao médico e se testa e cuida do nosso corpo, cara, tudo vai fluir melhor, entendeu? Se você ficar sabendo disso cedo, você vai tratar disso cedo e isso não vai proliferar, entendeu? E a campanha de... a campanha não, a corrente de transmissão vai se encerrando aí, entendeu? Sim.